Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência discute hoje o parecer do relator, deputado Arthur Maia. Quem tem os detalhes ao vivo, direto da Câmara dos Deputados, é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde mais uma vez. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, neste momento eu estou aqui em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde se localizam as comissões. No plenário 2 desse anexo está a comissão que analisa a reforma da Previdência Social. Neste momento, a sessão ainda não foi retomada. A sessão que começou no fim da manhã teve uma interrupção na hora do almoço e a previsão é que ela volte a qualquer momento. O presidente da comissão, deputado Carlos Marum, disse que ela será retomada assim que os destaques apresentados pelos deputados, tanto pelos deputados individualmente quanto pelas bancadas, chegarem ao plenário, já que esses destaques vão ser distribuídos aos integrantes da comissão. Lembrando que esses destaques podem mudar o relatório do deputado Arthur Maia. Ao todo, a comissão conta com 37 integrantes. Para o relatório do deputado Arthur Maia ser aprovado, é necessária maioria simples dos integrantes da comissão, ou seja, 19 votos a favor. Mas antes do relatório começar a ser votado, propriamente dito, o presidente da comissão, deputado Carlos Marum, estabeleceu um cronograma. Ele vai conceder 20 minutos para deputados da oposição e 20 minutos para deputados da base aliada do governo apresentarem seus pontos de vista em relação à proposta do deputado Arthur Maia. Na sequência, os destaques vão ser apreciados pelos deputados e só depois o relatório do deputado Arthur Maia. Pela manhã, quando a comissão foi inaugurada aqui, quando a comissão começou a funcionar, podemos dizer assim, o deputado Arthur Maia apresentou mais uma mudança em relação ao parecer que ele apresentou no mês passado. Ele incluiu agentes penitenciários e policiais legislativos que realizam a segurança aqui do Congresso Nacional nas mesmas regras dos policiais federais. O que vai permitir a essas três categorias, caso a proposta seja aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, se aposentarem com a idade mínima de 55 anos. Isso porque essas três categorias realizam atividades de risco. Então, Jaime, vamos acompanhar como é que vai ser a condução dos debates aqui na comissão. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, manteve a expectativa de votar o relatório nesta quarta-feira. Ele disse que ele acredita que o relatório vai ter entre 22 e 25 votos favoráveis. E lembrando que entre os muitos pontos, as muitas mudanças em relação à Previdência Social, está uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com pelo menos 25 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, se aposentarem, caso a proposta seja aprovada no Congresso Nacional e também promulgada pelo Congresso. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações, acompanhando aí as discussões sobre a proposta de mudança na reforma da Previdência. Obrigado, Paulo. E você que nos assiste sabe o que muda com a reforma da Previdência? O repórter NBR ajuda os telespectadores a entenderem melhor as novas regras. Danúbia Silva, que tem 37 anos, quer saber quando vai poder se aposentar. A gente foi atrás de um especialista em Direito Previdenciário para responder essa e outras perguntas. Acompanhe. Tenho 37 anos, 12 de contribuição e eu quero saber qual é a idade mínima para conseguir a minha aposentadoria. Quanto tempo eu tenho que contribuir? A idade mínima para se aposentar para homens será de 65 anos, para mulheres será de 62 anos. Entretanto, há regras de transição. Atualmente, essas regras de transição será de que o homem poderá se aposentar aos 55 anos de idade, a mulher aos 53 anos de idade. Professores de escolas públicas e privadas de todo o país estão sendo vacinados contra a gripe. É a primeira vez que eles são incluídos nos grupos prioritários para receber a vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi a uma escola pública aqui em Brasília para acompanhar essa imunização dos docentes. Em sala de aula todo o dia, ensinando, aplicando atividades em grupo e avaliando. O contato de Elisabeth com os alunos é intenso, até na hora da merenda. E se a professora gripar, o risco de passar para a turma é alto. Por isso, Elisabeth acha que a decisão do Ministério da Saúde de incluir os professores na campanha de vacinação contra a gripe desse ano foi certeira. Finalmente, né, que antigamente era só para os pacientes de risco e para os idosos e crianças abaixo de 5 anos. Então, os da saúde também tomavam e nós, a educação, que temos contato direto com as crianças, não tínhamos esse privilégio, vamos dizer assim, né. Mas acredito que a partir de agora vai ser muito melhor, porque como a gente convive com várias crianças dentro da escola, então a gente acaba sendo um grande, como é que eu vou dizer, veiculador do vírus, né. Ao todo, 2 milhões e 300 mil professores em todo o país vão tomar de graça a vacina contra a gripe. É o primeiro ano que esses profissionais, tanto da rede pública como da particular, passam a fazer parte da campanha nacional de vacinação. Para incentivar estados e municípios a realizarem a vacinação no ambiente escolar, o Ministério da Saúde iniciou uma mobilização essa semana com a presença de profissionais da saúde nas escolas. Em Brasília, o ministro da Saúde acompanhou a rotina de vacinação em uma escola da Asa Norte, ao lado do governador e de secretários. Para efeito de demonstração para as crianças, vacinamos os professores, de modo que estas crianças não terão medo de vacina, pelo contrário, né. Entendem que vacina é importante e a partir do exemplo dos professores passarão a buscar a vacinação junto com os seus pais, junto com a sua família, para que nós tenhamos a maior cobertura vacinal possível, que é isso que nos garantirá proteção e prevenção para as nossas crianças e para a nossa população. A intenção do governo é garantir maior cobertura vacinal. Agora são cerca de 54 milhões de pessoas, entre idosos, professores, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, que integram os grupos prioritários que devem se vacinar. E o objetivo do Ministério da Saúde é atingir 90% desta população. O Programa Nacional de Imunização são 3 bilhões e 900 milhões de reais de investimento. São 300 milhões de vacinas, que são de doses, que são distribuídas em nossa rede durante o ano todo, para nós atendermos 19 tipos de vacinas que estão no nosso programa. É o melhor programa de imunização do mundo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até 26 de maio. Mais informações no site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br. A gente volta daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta daqui a uma hora na próxima edição do Brasil.